Olha, gente, uma pessoa ficou ferida depois de uma batida em Braslândia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi na DF 533, próximo à ponte do Rio Descoberto, na divisa entre DF e Goiás. Um motociclista atingiu a traseira de um caminhão, estava parado na pista. Imagina a violência do impacto. O motorista do caminhão não foi encontrado. Um motociclista de 22 anos foi levado para o Hospital Regional de Ceilândia. Tinha suspeita de fratura no joelho direito. A Polícia Militar de Goiás fez controle de trânsito no local e ficou à espera do motorista do caminhão para saber por que o veículo não estava com a sinalização adequada para ficar parado ali na via. Tudo isso é importante. Na hora que você vai parar o carro no acostamento, você tem que dar um jeito de avisar para os motoristas que vêm que tem um carro parado ali, né?